A CIDADE NO BRASIL 인터뷰 하기로 하셨잖아요 언제요? 금시, 금시 처음인데요? 언제지? 추석 어떻게 보내셨어요? 추석이요? 추석은 인천 경기를 준비했죠 그러면서 보냈습니다 지난 경기 MOM 주셨잖아요 네 어떤 경기죠? 오랜만에 시즌 초반에 받아보고 저번 경기에 받게 됐는데 뭔가 좀 더 욕심이 생기더라 더 받고 싶다고 그래서 오늘 경기 잘해야 될 것 같습니다 요즘 잘 찍어주세요 요즘 경기 많이 뛴다고 후배 막 괴롭히고 그래요 큰게 막 이런 거 하지 말고 승진이가 너무 따뜻해서 그래요 경기 안 뜨거워? 추석에 그런가? 추석에 그런가? 그걸 입고 뛰게? 네 아니 입고 안 돼 입고 안 돼 추석에 그런가? 그때 감독님이 지난 경기 때 엑셀런스 넘버 원 Ah, eu já vi. Como você já viu? Eu já vi, mas muito obrigado. Já está começando, mas você já está fazendo isso. 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 Vocês têm um tempo de apresentação. Você já está vendo? Eu já estou vendo. Mas... Eu... A gente tem... A gente tem... A gente tem... Não tem... Não tem... Então, vamos lá também. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A gente vai lá! A gente vai lá! Para lá, para lá, para lá, para lá! Para lá! Ok, 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 ok! A gente vai lá! 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 Pode ir avisar a que a gente vai lá! E eu gostaria de agradecer a todos. Tchau, tchau.